Fala meus amigos, beleza? Boa tarde. Estamos aqui na pescaria. Meus amigos, a gente estava andando aqui em cima das pedras. Olha o que a gente achou aqui. Mostra aqui. Arrotei aqui pela frente. Mostra aqui. Para quem não sabe, esse peixe aqui é um aracibóia. Uns vão chamar de xerelete desse tamanho, mas isso aqui é um aracibóia. Olha, estava aqui, preso aqui na poça e está vivo. Então o que a gente faz? Vou mostrar a vocês que lindo. Isso aqui cresce tanto, filma aqui. Galera, isso aqui cresce tanto. E em breve a gente está atrás aqui com risca viva para pegar esse peixe aqui. Filma aqui na minha mão. Um detalhe, que peixe lindo. Tem gente que teria coragem de levar isso aqui para fritar. Está muito pequeno, galera. Então o que a gente faz? A gente solta para poder crescer e em breve a gente está aqui com risca viva e levantar esse troféu aqui. Filma aqui, olha. Vem cá. Filma aqui. Espera a gente para a gente ir embora. Vai embora, meu. Estava ali no calor. Se ele oxigenar. Um pouquinho. Olha. Foi embora. Andou. Vai embora, meu. Vai. Pega mais. Valeu, galera. Tamo junto. Preservar sempre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.